No Inverted Leg Circle, a gente vai trabalhar do intermediário ao avançado. Com o balanço abaixo das cristas ilíacas, cobrir os ombros e braços com o tecido. Realizar uma cambalhota para frente até sentar no balanço. Segurar nas laterais do tecido e ficar na invertida com o apoio dos ombros no coluna. Realizar um movimento circular com as pernas. Ele vai fortalecer todo o corpo, vai dar equilíbrio, estabilidade e coordenação. Também é um treinamento acrobático. Legenda Adriana Zanotto